Começa agora o programa Renato Câmara Prefeito. Coragem para mudar dourados. Esporte é superação. Aprendizado. É alegria. É saúde. É diversão. Os ensinamentos que se aprende no esporte também guiam os homens na prática da vida. Investir em esporte é investir em saúde, educação e mais oportunidade para as pessoas. Eu tenho certeza que o Renato Câmara vai estar transformando a vida das pessoas douradenses através do esporte. Todas essas escolinhas, principalmente nesses bairros. Vamos trabalhar com duas frentes de incentivo ao esporte. Uma que vai cuidar das nossas crianças e jovens, cumprindo um papel social. E a outra, vamos focar nos atletas de alto rendimento. Dourados já teve bons momentos no esporte. Esses tempos ficaram na lembrança. Nosso objetivo é fazer com que nossos atletas voltem a ter destaque. Dourados é uma cidade que já teve destaque no cenário nacional. Hoje, encontra dificuldades de apoio financeiro, falta de incentivo ao esporte, falta de estrutura. Isso acaba levando os atletas de alto rendimento a ir jogar fora do estado. Hoje, o que falta em Dourados, falta estrutura e um apoio financeiro. E incentivo ao esporte, para que os atletas possam ficar aqui no estado mesmo. Em nossa gestão, vamos criar um fundo de incentivo ao esporte e lazer, que vai captar recursos para serem investidos em projetos sociais e na formação de atletas profissionais. Dourados terá um quadro técnico permanente para treinar nossos atletas para as diversas competições, como os jogos escolares e os jogos abertos. As pessoas com deficiência terão nossa atenção especial e nós vamos facilitar a prática de esportes adaptados e resgatar os jogos para desportivos. O Renato, como deputado, vem apoiando o esporte na cidade de Dourados e também no estado. Como prefeito de Viema, ele apoiou o esporte e como prefeito da cidade de Dourados, ele fará história no cenário esportivo. Dourados pede por mudanças. Dourados quer vencer suas dificuldades. Uma cidade vencedora é aquela que tira seus filhos das ruas e das drogas. Vamos vencer juntos, com seu voto de coragem. Renato Câmara 15. O nosso candidato, Renato Câmara 15, tem conquistado a preferência da população e vai ser o próximo prefeito de Dourados. Pesquisas confirmam, Renato é o único candidato que cresce na intenção de voto dos eleitores. Os três últimos levantamentos feitos pela IPM e Senso apontam um crescimento de quase 400%. Renato Câmara também tem o menor índice de rejeição entre os candidatos. Vem você também fazer parte do time que quer a mudança. 15